Estão abertas as inscrições para bolsas de doutorado e graduação sanduíche no exterior do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. A iniciativa é voltada para a formação e capacitação de estudantes negros, pardos, indígenas e alunos com deficiência. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 30 de outubro na página caps.gov.br barra cooperação traço internacional.